Para e presta atenção, embreagem é um assunto que muita gente não dá a mínima importância. Não Eduardo, eu dou importância sim, embreagem eu dou importância. Eu monto um carro, eu vou lá, já ligo, já peço um platô de 950 libras, 1000, 1100 libras e um disco pastilhado e meto no carro. Beleza, a embreagem vai aguentar. A embreagem é uma embreagem bem reforçadona, beleza? Mas e aí, essa embreagem é a certa para o seu projeto? Eduardo, mas se ela está aguentando o rojão? Não, mas não é se ela está aguentando o rojão. De repente a embreagem não é a certa para o seu projeto. Você quer ver um negócio que eu sempre falo? Carrinho de rua, 200, 250, até 300 cavalos de roda. Sabe o que eu uso? Normalmente, platô original e o disco aí sim, de material sinterizado ou de carbono. A gente já vai mostrar a diferença deles para vocês. Ah Eduardo, mas não fica a embreagem, não fica um pouco suscetível a dar uma patinadinha? E essa é a ideia. Que a embreagem não cole 100% para dar aquele estouro. Embreagem que cola 100% o tempo inteiro ou ainda umas ruins que tem por aí, que você não tem o meio pedal, ela é um off, ou é ligada ou desligada. Não tem o famoso meio pedal. Sabe aquele negócio de você parar numa subidinha e se você quiser ficar queimando a embreagem? Tem embreagem que não faz isso. Ah Eduardo, mas embreagem pastilhada nenhuma faz? Faz, faz sim. Por isso que eu digo, muitas vezes é preferível você usar um platô com menos carga de mola e um disco melhor. Eu, há um tempo para cá, estou utilizando muito, mas muito mesmo é o disco de carbono, em vez do disco de pastilhado. A famosa embreagem de cerâmica que o pessoal fala, aquelas pastilhas. Só para você ter ideia, aquela pastilha, ela, para quem não sabe, ela vem da linha agrícola, isso mesmo, ela é utilizada na linha agrícola, maquinário agrícola, alguns caminhões aí e tal, usa esse tipo de pastilha, tá? E ela não tem nada a ver com porcelana. O pessoal fala embreagem de porcelana, mas ela não tem nada a ver com porcelana. É um material sinterizado à base de bronze, tá? E é uma embreagem muito boa. Qual que é o problema dela? É uma embreagem seca, né? Então, para carro de rua, se eu for montar com embreagem pastilhada, às vezes por questão de custo, eu escolho um disco com mola, não escolho o disco seco, tá? E o platô com menos carga. Quando o cliente tem essa flexibilidade de poder gastar um pouquinho mais no disco, eu uso um disco de carbono, a gente já vai mostrar aí para vocês as imagens, e aí sim, aí o platô pode ser com a carga original. Ele vai deslizar, só que qual que é a vantagem que você tem, por exemplo, na embreagem de carbono? Quanto mais ela patinar, mais aumenta o coeficiente de atriz. Então, ela começa a patinar e já gruda, tá? Então, assim, ó. De ter embreagem pastilhada, eu coloquei mais. Então, aqui vai aparecer várias marcas, vários modelos, tá? Olha só aqui, ó. Por exemplo, esse disco, esse conjunto de embreagem, olha, é um disco seco, mas olha só, com oito pastilhas, tá? Então, às vezes é preferível você usar um platô, você pedir um platô com menos carga, né? E com mais pastilha. Olha só, nós temos um aqui, ó. 700 libras, 700 libras. Cara, tira um pouquinho dessa libragem e pede com seis pastilhas. O pedal fica super leve. Olha aqui, ó. Seis pastilhas e 980 libras de carga. É muita carga, na minha opinião. E eu usaria um pouco menos de carga. Lógico, estamos falando de um carro de 300 cavalos. 250, tá? Oito pastilhas, de repente, você usar aí com 700 libras e oito pastilhas, você consegue até um pouquinho mais, até uns 380 cavalos, você consegue, tá? Agora, também tudo depende da marca que você está usando aqui. Só mandei abrir, tá? Não pedi por marca. Olha aqui, ó. Não pedi por marca. Mas olha só, o pessoal hoje, bastante gente já partindo para as oito pastilhas. Nós usamos aqui oito pastilhas há 15, 20 anos. E o pessoal insiste ainda em usar as seis pastilhas. Então, a gente aumentou a quantidade de pastilhas no nosso uso e diminuiu a carga do platô, tá? Ah, tem uma montagem que o pessoal tem uns que costumam montar inclinado, igual essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Pode ver que a pastilha está um pouquinho e nada de lado. Para aumentar a área de atrito, você não está aumentando a área de atrito, você só está dissipando o calor entre a placa de pressão, que é a do platô, e o volante do motor, tá? Mas é, isso aqui é mais a questão, o pessoal às vezes coloca aí, ah, minha colocada pastilha é diferente. Cara, não muda muita coisa, tá? Dissipa um pouquinho mais o calor. O que ajuda a dissipar calor é você ter, de repente, o platô. O platô, tem uns platô que vem com esses refuros em cima aqui, ó, estão vendo, ó? Olha a imagem aqui em cima dele, tá vendo, ó? Esse aqui é um platô fechado, olha aqui, ó, onde eu estou passando o cursor em cima, tá? Esse é um platô fechado. Aqui já é um platô aberto, ó. Isso aqui sim ajuda a refrigerar a embreagem, tá? E um outro segredinho, pessoal, que você pode estar fazendo nos carros de rua, é fazendo uns furos em cima da capa seca e uns embaixo, pra ter ventilação. Isso ajuda na vida útil da embreagem, que é uma loucura, tá? Existe uma pastilha, eu vou colocar aqui na tela, tá vendo isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um material sinterizado, só que em forma de disco, tá? Aqui sim você tem uma área de contato muito grande, tá? Melhora bastante a área de contato. Agora, quer fazer uma embreagem valente, bacana? É isso aqui, olha só. Se a gente for falar da de carbono, olha só. 680, 650, vai acrescentar aí 200, 200 e poucos reais. Vale a pena você pedir uma embreagem. Lógico, tem várias marcas, não estou aqui fazendo propaganda de marca nenhuma, tá? Já usei essas embreagens da Max Forte aqui, entendeu? O disco deles é muito bom, tá? Eu nem falo, não tô aqui pra falar bem ou mal de uma marca ou de outra, tá? Mas existe várias marcas aí. Normalmente o fornecedor é um fornecedor importado que vai fornecer o disco, né? E aí você pode entrar em contato com uma empresa dessa e pedir pra que faça o disco com molas. Aí muita gente pergunta, Eduardo, mas a embreagem de carbono eu posso usar no meu volante original? Pode, pode sim. Só você falar qual que é o volante, a altura que você tem. Eles mandam ela pronta pra você. E pode ver, não é um valor muito absurdo não, ó. Esse aqui que é do GTI, ó, 800 reais, a do GTI que tem estria grossa, aquele rolo todo. Então não é uma embreagem. Já foi, lógico, existe algumas marcas, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é da Ceramic Power. Só que olha só, 1.600 libras. Gente, isso aqui é muita pancada de libragem. Eu sou sincero, isso aqui é pra virar quebradeira, na minha opinião, tá? Eu preferia você estar usando aqui uma carga aí de 800 libras, 900 libras. Vai dar uma patinadinha e vai grudar, porque o coeficiente de atrito é muito superior quando a gente tá falando aqui de embreagem de carbono em relação à embreagem pastilada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL